E aí pessoal, tudo de boa? Caia Salão aqui galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. Bom galera, hoje né, quinta-feira, não é dia de KGD, mas eu decidi adiantar o KGD dessa semana, né, até porque eu não vou poder postar vídeo pra vocês na sexta, então, eu decidi postar na quinta, galera, vocês me pediram pra trazer os Monark quanto, e bem, bom, demorei a trazer porque eu estava treinando, testando, deck-tals, e eu vou falar pra vocês, viu, sem dúvida é o melhor Monark que eu já montei, vou mostrar meu rating pra vocês, ó, parou em 1706, eu não tive muito tempo pra jogar essa semana, eu joguei semana passada, muito tempo da semana passada, tá aqui galera, meu rating pra vocês, é, pra vocês verem, né, o meu rating subiu pra caralho só jogando de Monark a quanto, que, vamos lá, que eu vou falar pra vocês aqui, não vou enrolar muito porque eu pretendo postar esse vídeo no meu canal principal. Pra quem não conhece galera, o Monark a quanto tem duas variações dele, tem o Monark a quanto, é, que eu considero Fluid Gate, que usa três do campo mágico, não usa extra, e tem esse Monark a quanto aqui, que só usa um ou dois do campo mágico, no caso eu só uso um, por causa da redução de level, que às vezes é interessante ter, e, ah, só usa uma dela, e usa também o, e usa o extra deck, que no caso é o meu, né, o meu vocês viram que ele usa o extra deck. Bom, vamos, sem enrolar, vamos pra lista então, três Ether, três Erebos, um Kaios, é, um Super Quantum Blue Yaya, e dois Super Quantum Red Lay, isso aqui galera, em relação ao Super Quantum, não muda, tá, é sempre dois Leia e um Blue. O Blue, porque quando ele vai pro cemitério, ele se embaralha no deck, entendeu, então, enfim. Um Kuraz, né, às vezes é necessário combar com o Ether, o Kuraz é interessante, dois do Eidos, dois do Rideia, duas Ghost Yogre, por causa que o Blue é psíquique, é, Emergence Teleport, então, ou você coloca duas Ghost Yogre, ou dois Effect Vayler. O Vayler é mais útil, né, mas o Ogre é Tanner e faça síncron, então, enfim, eu prefiro, eu prefiro o Ogre, mas, pra quiser, se você quiser copor o Vayler, tira as Ogre e põe o Vayler. Dois Maxi, Rota, que ela busca o ideia, Politiburial, High Jack, é, uma Doma Inn, três Emergence Teleport, uma Twin Twister, três Tenacity, três Storm Force, três Fanteísmo, três The Prime Monarch, que eu vou explicar, e uma Escalation of the Monarch. Eu vou explicar três Prime, galera, porque, vamos supor, como que é um Monarch normal, né, Monarch normal. Monarch normal usa três Doma Inn, então, é, e usa, sei lá, usa Doma Inn, tem uns que usa a Marcha, né, e usa Return. E, pro Erebus e o Eter funcionar, você tem que mandar cartas Monarch Spell Trap do seu deck pro cemitério, entendeu? Então, eu tive que aumentar o número de uma Monarch Card, no caso, eu prefiro jogar com três Prime, porque eu uso Prime pra fazer Xe de tals, e eu não me arrependo de escolher três Prime. Se você quiser tirar uma Prime e colocar uma Solen One, uma Strike, é, fica a sua escolha, tá? Ou o terceiro Maxi, ou o terceiro Veiler, se você quiser colocar o Monarch de Fogo também, eu não coloquei por falta de espaço, né, o Monarch de Fogo, o que você tem que expor ele também, fique à vontade. Bom, side, uma Marcha of the Monarchs, duas Twin Twister, dois Majestive Fiend, um Maxi, dois Veiler, três Solen Strike, Dark Wall, e três Sistendhal. Extra deck, a Eter, a Eterna, Scarlight, Omega, Scrap, Phantom Knight, Mesh, 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 Magna, Lier, um Artefacto Dornal, Constella Plades, Gaia, Volcasaurus, Kuip, Adriel, Super Quantum, Mesh, Mesh, Baste, Grand Pulse, um Shark Fortress, um Divino e Felgrande, e um Wind Whoop, Arsenal, Zemayon. Galera, como vocês podem ver, ele é um Monarch que utiliza o Extra, então, o efeito, o Fluid Gate da Doma Inn, né, pra você que gosta de Fluid Gatear os inimigos, os amiguinhos, a Doma Inn, ela impede que o seu oponente, o Valk, bicho do Extra Deck, se você controlar o seu Butts Monad de Monstro, e se você não tem cartas no Extra Deck. Como eu uso muito o Extra Deck, galera, eu não minto pra vocês, o Monarch é um deck que pode abusar bastante do Extra Deck, porque tem Handleer, tem a Prime, que fica voltando, a Prime, pra quem não sabe, ela é considerada fada, level 5, e Light, então dá pra fazer o Play, é uma carta boa pra caralho, pra... Eu não perco pra Máscara Feu Restricted antes, Pell, né, já que eu uso o Extra, eu consigo tirar essas cartas, o Adreus é justamente pra isso, se o cara tiver uma Máscara Feu Restricted no campo ativado, eu dou Adreus e pronto, matou a Máscara, né, e... Enfim, galera, eu acho muito mais vantagem usar Monarch com Extra Deck, porque vocês vão ter que combinar comigo, vamos pensar. Me fala, em que match o Domain é útil, o efeito de Fluid Gatear dele, que não deixa a bicha, ó, é o quê? É contra Pêndulo, né, Pepe, contra Burn Abyss, só, o Cosmo tá cagando e andando pra Domain, o Monarca, a Mihomet, tá cagando e andando pra Domain, Infernoid, cagando e andando pra Domain, entendeu? Então, só o Burn Abyss e nem o Burn Abyss, eu nem considero muito, porque o Burn Abyss tem o Farfa, e tem muitas maneiras de tirar o tributável, né, o Burn Abyss tem o Farfa, mano, só o Farfa já tira, então... Né, enfim, mas sim, pode atrapalhar um pouco, né, eu não vou... Mas o Burn Abyss roda 3 Twin Twister, então, enfim... Não, vocês me entenderam, né, então, galera, eu acredito que não vale a pena, mano, eu acredito que essa moda de Fluid Gatear os inimigos, os amiguinhos, tá muito presente no Yu-Gi-Oh, só que eu acredito que com o Monarca, as pessoas jogam com ele errado, cara. Galera, Monarca, você, todo mundo reclama comigo que o Drek brinca, claro que o Drek brinca, mano, você tem 3 Majestive End, como é que 3 Majestive End não vai brincar? Você tem 3 não sei do quê, você tem porrada de carta ruim pra tentar Fluid Gatear os amiguinhos usando Majestive End e Domain, né? Só que não, cara, não é assim, mano, o Monarca, ele tem uma... Esqueci o nome do negócio, puta merda, como é que é o nome da porra do negócio? Galera, esqueci, como é que é o nome da porra do negócio? Esqueci, puta merda, se eu lembrar, eu falo. Ele tem uma jogada muito boa, né, tipo, Panteísmo e é insano, cara, Panteísmo é uma carta ridícula, muito foda, né, que é um Distinidral e mais um Stratos que busca uma carta Monarca e, enfim, é insano. Entendeu, galera? Então, assim, galera, o Kaios é porque eu criei um Monarca que, tipo, Monarca, Spell, Trap, uma hora acaba, né? E o Kaios, ele dá mil de dano, mano, eu já ganhei uns duelos por causa desse mil de dano dele, né? Enfim, é interessante, mano, eu gosto muito do Kaios. Eu coloco o de fogo ou o Kaios, eu prefiro o Kaios porque ele interage com a carta no campo e é muito melhor pra mim, né? Eles são, eles são, eles são, não brilham muito contra Cosmos, geralmente contra Cosmos eu tiro ele, né? Porque não dá pra banir Dark Destroy, eu falo lá, né, esses carros assim. Enfim, bom, continuando aqui, entendeu? Então, tipo assim, galera, não vale a pena, mano, comecem a usar um Monarca com extra, que vocês vão perceber. Ah, cara, o Monarca com extra é bosta, o Monarca com extra é bosta, o Monarca com extra é bosta, o caralho, vocês vão ver que um dia, cara, os jogadores bons, né, lá dos grandes, dos grandes torneis vão acordar e vão perceber que não vale a pena ficar floodgate anos inimigos quando a mãe ir. É uma floodgate que é muito fácil de tirar, ela depende de ter um Monarca no campo e ela tira completamente o seu extra. Então, se você tomou uma Máscara Face Striction, um Monte Spell Fragrance e não tem a Twin Twister ou Mystical, você chora. No caso, eu não, eu não choro, não. Eu, claro que eu perco bastante, mas eu consigo, dependendo de como eu tiver jogado, eu consigo, porque eu consigo fazer Exceed e tirar a Floodgate, entendeu? Então, assim, cara, é outro nível, mano, é muito melhor usar Monarca com extra. Lembrando, galera, uma coisa que você... Ah, Kai, mas se você usar o Hideia, você não pode invocar o bicho do extra deck. Galera, uma jogada que é muito boa é você fazer Exceed se você tiver o Eidos, porque você pode invocar do extra. Você não pode invocar pelo resto do turno. Então, se você usa o Hideia sem invocar extra deck, aí já não pode invocar mais. Mas se você, por exemplo, num turno você consegue, você tem o Eidos e o Hideia no Grave e o cara tá com Máscara Face Striction, você já tem uma Prime no campo, dá outra Prime, invoca a Eidos e tira Máscara Face Striction. Aí você pode banir o Eidos e invocar o Hideia, ativar o Hideia, porque é pelo resto do turno, entendeu? Galera, é muito melhor usar Monarca com extra, mano. Eu percebi isso um pouco tarde, mas, cara, não uso mais Monarca normal, só com Doma Inn. Doma Inn de coé rola, a facilidade de tirar essa porra aqui é muito grande. E o Pepe mesmo se adapta, já roda excêntrica e aí ele te fode, porque o Monarca não tem Strike nessa porra toda aí. E eu coloquei Hand Trap, né? Hand Trap é muito útil, cara. Principalmente Maxi, Maxi brilha pra caralho. Bom, pessoal, então é isso. Eu espero que vocês comecem a notar e perceber que não vale a pena usar Monarca sem extra, mano. Você reclama com o deck buga, mas olha como é que você constrói o deck, mano. Deixa eu ver se eu tenho um Monarca que... Eu não tenho, eu apaguei. Um Monarca que é base, pra mostrar pra vocês. Tem uma porrada de carta ruim. Galera, Return of the Monarca é uma carta muito boa. Só que eu não coloco ela porque ela inibe a capacidade de invocador extra deck, entendeu? Ela busca uma Monarca carta, tá? Eu sei que ela faz isso. Só que ela não deixa invocador extra deck. Então eu preferi não rodar ela. Eu preferi colocar o Maxi e a Ghostiogre, né? E aumentar um Erebos e colocar Fulish Burial, porque Fulish Burial vira um Monarca, tá? Essa porra aqui vira um Monarca, porque você manda Erebos. Descarta uma Monarca e espalha a Trap da sua mão. E o Erebos adiciona qualquer Monarca do Cemitério pra sua mão, entendeu? Então, Fulish Burial é muito útil. Eu não entendo porque as pessoas não usam Fulish Burial no Monarca, mas enfim. Bom, galera, é isso, né? Eu, realmente, cara, eu recomendo muito que vocês testem Monarca Quanto. Eu sei que Monarca Quanto é a moda agora, né? Até porque ele é menos suscetível a tomar Veila no Hidair e passar o turno. Isso acontece. Mas, galera, usa Monarca Quanto com extra. Vocês vão ver, vocês não vão se arrepender. Galera, a vantagem que a Prime dá sobre... A vantagem que a Prime dá pra você quando você tem extra, cara, é outro nível, entendeu? É outro nível. Então, assim, eu recomendo muito. Eu recomendo vocês testarem esse daqui que... Claro que você... Ah, cara, eu não gosto muito de Ghostiogre. Ela não tem um valor muito bom contra Cosmo. Ela contra Monarca é Veila, é muito melhor, tá? Galera, à vontade. Pode tirar Ghostiogre e coloca Veila. Lembre-se de... Se você tirar Ghostiogre pra colocar Veila, mexa nos Insincro, tá? Porque não vai ter como fazer Insincro 8. Entendeu? Então, você vai tirar o Scrap. Eu vou tirar todos os Insincro aqui. E... Põe mais Exceed, né? Se você quiser colocar um Insincro Rank 6. Um Insincro Level 6 também. Pode ser interessante. Enfim, não vou entrar em detalhes. É... Entendeu? Eu prefiro a Ghostiogre porque tem a emergência do teleporte. Eu... Se eu... Vamos supor que o meu componente segue o New Glue. A minha emergência do teleporte não fica totalmente morta, né? Tem a Ghostiogre. Eu consigo Prime, Ghostiogre, é igual a Scrap Dragon, Ômega ou o Scarlet. Que... Scarlet, quando ele entra... Tem gente que não dá muita moral pra esse bicho aqui, mas eu dou, viu? Esse filho da puta aqui já me venceu uns duelos perdidos, cara. Enfim. Galera, espero que vocês tenham entendido. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou do vídeo, por favor, não esqueça de deixar aquele like pra ajudar na ligação do vídeo e do canal. Às vezes, os seus vídeos do canal escutam na descrição do vídeo. Se você é novo no canal e gostou do que vir no campeão dos novos conteúdos, não esqueça de se inscrever. Clique aí no link da descrição pra se inscrever. Curta a fanpage do canal, o link tá aí na descrição. Clique em assine o canal aí em cima ou inscreva-se aí embaixo ou inscreva-se aí no YouTube ou no link que tá na descrição do vídeo. Assim você vai sempre saber quando o canal for postar vídeo. Galera, eu tô meio distante. Tô postando um vídeo por semana. Eu postava antes 7, né? 7 vídeos por semana. Mas é porque tá foda, cara. Eu não tô podendo postar esse tanto de vídeo assim. E esses vídeos de KGD que demoram, mano. Eu pego o deck, eu testo, duelo, 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 duelo. Muito deck. Semana que vem eu lanço o Combat Pack 2 do Mortal Kombat. E eu vou tentar postar muito conteúdo do Mortal Kombat. Porque eu vou fazer o Mortal Kombat como eu faço o Yu-Gi-Ohm, mano. Eu vou tornar o Mortal Kombat um conteúdo do meu canal. Aguardem. E eu espero que vocês gostem. Enfim. O Yu-Gi-Ohm vai continuar firme e forte aí. Eu não vou parar com o Yu-Gi-Ohm. Eu não vou parar com os outros jogos. The Witcher 3. Eu tô pensando ainda, galera. Se vale a pena continuar. Porque como eu tenho que postar os vídeos no meu canal secundário. Muita gente não assiste, né? Por não ser Yu-Gi-Ohm. Porque Yu-Gi-Ohm vocês assistem. Mas os outros jogos vocês não. E aí eu tô pensando, cara. Eu tô pensando em parar o The Witcher 3. O meu strike acaba só em julho, mano. Em julho. E enfim, eu espero não tomar strike nunca mais, né? Depois que eu encerrar em julho. Enfim. Eu vou ver o que eu vou fazer aí. E vocês vão ficar sabendo. Bom. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos. Até mais. Valeu. E... Falou. Monarca com extra é foda, tá? Valeu.